Dizendo para vocês, faz dois anos que nessa rua não chega água, né? Para a gente contar a real situação da coisa, a gente está preparando uma novidade para a gente postar a Bastarde Longo Mais, você vai acompanhar tudo e vai ter dois anos que nós não chegamos nessa rua, mas as autoridades não colocam a vivência, mas a gente paga a conta, beleza?